Papel e caneta pra começar um império Um legado, grana, buceta, inimigos no cemitério Esse era eu aguardando na disciplina Calado na tocaia, no alto da colina Daqui eu vejo bem o que eu não gosto de ver Daqui eu ouço bem o que eu não quero dizer Deixa eles cansar de tanto comemorar E não poder mais levantar na hora que o bando chegar Pensavam que a América era inatingível Até o dia 11 era imbatível, incrível O tempo passa muito rápido, mas não em vão E a gente sabe que o sofrimento foi lição Tá maneiro o bandido, olha a gente de novo Eles sabem o que eu digo, mas se fazem de bobo Bota fogo no circo, deixa queimar Tô pronto pra guerra porque eu venho de lá De dia deu 40, a noite 26 O suor molha a camisa do guerreiro outra vez O ódio tá nos olhos, a guerra tá no sangue Na hora da batalha a gente não se esconde de inimigo invisível Quase imperceptível Mas pro guerreiro não há nada impossível Não criei isso, não escolhi assim Mas estou dentro agora eu vou até o fim Pensamos no amanhã, espero um novo dia A batalha de hoje eu conquisto na rataria O que vier amanhã eu enfrento sem covardia E sempre agradeço a Deus por essa luz que nos guia Mais um dia de batalha Sobrevive o guerreiro Cada dia uma conquista Defender nossa família no Iraque brasileiro Mais um dia de batalha Sobrevive o guerreiro Cada dia uma conquista Defender nossa família no Iraque brasileiro Foram várias batalhas E o bando tá aí de pé Muitos ficaram pra trás Muitos que em nós não tinham fé Achavam que éramos mais um sem futuro, sem glória Mas nós é que assistimos o fim da sua história Não adianta mané O bando briga de verdade Por isso que é dedicado aos que foram na tempestade Não verão a bonança, não, não verão mais Aos guerreiros que se foram, fiquem na paz A vida é mesmo assim cheia de armadilha, rapá As velhas táticas de guerra às vezes é bom aperfeiçoar Nunca se sabe o inimigo que vai achar pela frente Mas coragem parceiro, mantém o ideal na mente Nós vamos chegar à vitória e deixá-la de exemplo Melhor do que palavras Só neguinho vendo e crendo que querendo a gente pode chegar lá Não temos medo de arriscar Nem medo de tentar É o bando A vida é uma batalha, só conquista quem não falha Guerreiro que é guerreiro, luta até a última lágrima E com a vitória, vem a honra e a glória E aí parceiro, se liga da minha história Desde pequeno, mostro fogo, mó veneno Sofrimento com falta de dinheiro Catava ferro velho em troca de cruzeiro Empacotava sacola das tia no barateiro É 100% correria contra o tempo Sobrevivendo no Iraque brasileiro E quando o molho azedar nós vamos juntar O gueto de diadema com as favelas do Irajá Mais um dia de batalha Sobrevive o guerreiro Cada dia uma conquista Defender nossa família no Iraque brasileiro Mais um dia de batalha Sobrevive o guerreiro Cada dia uma conquista Defender nossa família no Iraque brasileiro Pegueva o guerreiro E aí Então Para ficar Fim 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 Obrigado.